O pedal do freio está com o curso muito longo, ou seja, o freio só responde quando o pedal já está lá embaixo. Então levante o capô e verifique o nível do fluido de freio que fica num reservatório transparente. Se o nível estiver baixo, não o complete, a menos que tenha se esgotado de tudo. Mas não é o caso, pois o sistema de freios ainda está operante. Leve-o para a oficina e peça para verificar o sistema de freios, pois o fluido abaixo do nível pode significar primeiro um desgaste nas pastilhas dos freios dianteiros ou das lonas dos traseiros. E uma segunda hipótese é alguma fissura ou algum problema numa conexão de um tubo ou mangueira estar permitindo o pequeno vazamento deste fluido e, por isso, o nível baixo no reservatório.